Liguei para a novinha pra deixar ela maluca Liguei para a novinha pra deixar ela maluca Vou preparar a moto porque hoje é grau e fuga Só que esse menor que vocês estão vendo, ele é piloto de fuga De fuga Passei na oficina, estiquei a corrente Já regulei o caburador, pra moto ficar potente Regulei o caburador, pra moto ficar potente Tô de pião na minha quebrada, eu tô na favela Tô de pião na minha quebrada, eu tô na favela Vou pra bandida na garupa pra dar um pião com ela Liguei o bode, ela subiu e eu acelerei Quando eu dei um grau, sabe quem foi que eu trombei? Pneu de trás, é de estrada Pode deitar na curva porque elas não arrumam nada Pode deitar na curva porque elas não arrumam nada Pode deitar na curva porque elas não arrumam nada Dá um obrigado, fui! Ha 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 Liguei para a novinha pra deixar ela maluca Liguei para a novinha pra deixar ela maluca Vou preparar a moto porque hoje é grau e fuga Só que esse menor que vocês estão vendo Ele é piloto de fuga De fuga Passei na oficina, estiquei a corrente Passei na oficina, estiquei a corrente Já regulei o caburador, pra moto ficar potente Regulei o caburador, pra moto ficar potente Regulei o caburador, pra moto ficar potente Tô de pião na minha quebrada, eu tô na favela Vou pra bandida na garupa, pra dar um pião com ela Vou pra bandida na garupa, pra dar um pião com ela Vou pra bandida na garupa, pra dar um pião com ela Liguei o bode, ela subiu e eu acelerei Quando eu dei um grau, sabe quem foi que eu trombei? Pneu de trás, é de estrada Pode deitar na curva, porque elas não arrumam nada Pode deitar na curva, porque elas não arrumam nada Pode deitar na curva, porque elas não arrumam nada Tchau, obrigado! Fui! Ha, 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 ha!